Hoje, 3 de fevereiro de 2020, exatamente às 8 horas e 44 minutos de amanhã, estamos aqui no Borbão. Borbão Este, que é uma loja tão conhecida na região do Pajéu, no ramo de papelaria, de peças íntimas, de artigos esportivos, uma verdadeira miscelânea, que é de tio Aniceto, que se encontra adoentado, não está mais em condição de tocar o comércio, e a gente chegou aqui em 70, em 74. Então, eu tenho mais de 40 anos aqui no Borbão, sempre foi uma loja muito família, por aqui passaram muitos sobrinhos, hoje, graças a Deus, muitos deles bem-sucedidos, passaram outras pessoas que não eram da família, mas que também foram muito bem-sucedidas e cada qual aprendeu aqui. Isso aqui foi um aprendizado, como meu tio sempre disse. Mas, como tudo na vida tem um ciclo, o Borbão está chegando ao seu final. Eu acho que daqui a mais uns 15 ou 20 dias, 30 talvez, a gente vai estar encerrando as atividades. Aniceto só tem um filho, mora em Brasília, tem outras atividades lá, não pode voltar para aqui para tomar de conta, e a gente chegou onde tinha que chegar. Só temos que agradecer pelo apoio que tivemos, porque realmente aqui foi nossa segunda casa. Aqui nós saímos da roça, viemos para a cidade, e aqui foi nosso porto seguro, e continua sendo até hoje. Então, eu quero dizer assim, em termos de agradecimento, eu digo, Cheguei aqui no Borbão, há mais de 40 anos, com meus primos, com meus manos, trabalhei uma função. Mas vai dar-se a conclusão da loja que eu mais quis bem, vai fechar o armazém de quem fez tudo por mim. Tudo na vida tem fim, e o Borbão vai ter também. Um abraço.